O Corinthians está em Curitiba, vai encarar o Atlético Paranaense. O Corinthians já está em Curitiba para encarar o Atlético Paranaense, podendo retomar a liderança da competição mais uma vez. Para fazer a sua parte, o Timão vai contar com um histórico bem favorável na Arena da Baixada. Para se ter uma ideia, venceu os três últimos confrontos realizados por lá. Nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias alvinegras e apenas dois empates. Ou seja, o Timão não perdeu nos últimos seis confrontos entre as duas equipes lá em Curitiba. Agora, é um Corinthians do Vitor Pereira, a partir de agora, cheio de mistérios. A pedido do treinador português, o clube não divulgará mais a lista de relacionados para o jogo. Portanto, a gente não vai saber as condições, por exemplo, do lateral direito Fagner, que já está há dez jogos sem participar de uma partida oficial pelo clube, que vem treinando com bola normalmente e é o único indício que temos. Nas imagens divulgadas pela comunicação do clube, o lateral aparece aí, treinando com os demais companheiros. Agora, uma ausência confirmada é a do volante Maicon. O clube divulgou que o jogador sofreu uma lesão muscular de grau 3, o que dá uma média de previsão de retorno de quatro a seis semanas. Portanto, esse sim está de fora desse jogo contra o Atlético e provavelmente dos próximos. Agora, o restante é um mistério. Não sabemos qual a escalação que o técnico Vitor Pereira colocará a campo. De qualquer forma, o time, como eu disse, pode retomar a liderança e comemora bons números na defesa. Quem falou foi o zagueiro Raul Gustavo exatamente sobre isso. A gente está trabalhando forte para isso. Creio que tanto eu, quanto o Gil, quanto o Robson e também o João que está para voltar, a gente está treinando bastante para fortalecer e para poder não sofrer gols, que é o principal para a gente. O Vitor passa para a gente que se a gente não sofrer gols, a gente tem mais chance de ganhar o jogo. Então, a parte defensiva está bem focada para isso. Estamos adaptando mais ainda, estamos melhorando algumas coisinhas, mas estamos felizes pelo resultado que a gente está fazendo e vamos fazer de tudo para melhorar cada vez mais. É a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas nove gols sofridos. Só fica atrás do Palmeiras, que sofreu cinco. O Palmeiras, o líder da competição. Se a gente fosse projetar uma escalação, vamos lá. Cássio no gol, na direita o Fagner voltando, ou o Rafael Ramos. A dupla de zaga com o Raul Gustavo e o Gil. O João Vitor provavelmente ainda segue de fora. Na esquerda pode ser o Fábio Santos ou o Lucas Piton. Meio de campo com o Duque Eirós, Renato Augusto e Juliano. Adson, William e Roger Guedes. Informações do Corinthians. Valeu, Chico. E o Corinthians está indo, pode reassumir a liderança do campeonato brasileiro. Mas, ó, tem coisas que eu não entendo. Hoje o Corinthians divulgou, segundo a sua direção, a pedido do técnico Vitor Pereira, não vai mais divulgar a lista dos jogadores relacionados para as partidas. Até parece que isso ganha ou perde jogo. Vai entender ou não é?